Meus irmãos, o paz do Senhor, vamos ficar em pé, mandar-nos a Deus. E isso, ao conto da ceia do Senhor, em nome de Jesus, nos vamos dará, e a voz, as irmãs estarão, e nos darão a Cristo. Senhor Deus, Pai, Pai de nossos senhores, Salvador Jesus, grato somos a Ti, ó Deus, pois reunimos novamente o Pai, para celebrarmos a ceia. Deus, estamos reunidos com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, ó Deus, de Te adorar. Deus, relembrar, ó Deus, o sacrifício que o Teu Filho Jesus Cristo fez na cruz por nós, para termos esse privilégio, ó Deus, hoje de estarmos aqui para participar deste banquete. Deus, continue falando conosco, continue falando com a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, e vamos adorar ao Senhor, com o índice da Arpa Cristã. Glória a Jesus. Complementamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Todos alegres, congregados, no nome do Senhor. Vamos adorá-lo, né? A pedido do pastor Ida Marques e do 124. A adoração é o título do hino. Amém. 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 Seguindo, eu te amo mesmo, como eu vou vir a dor. O cujo do povo, eu te amo, 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 eu te amo. O cujo do povo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O cujo do povo, eu te amo, 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 eu te amo. O cujo do povo, eu te amo, eu te amo. O cujo do povo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O cujo do povo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O cujo do povo, eu te amo, eu te amo. O cujo do povo, eu te amo, eu te amo. O cujo do povo, 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 eu te amo. Amém. Amém.